Música Calibrando a balança DigiPeso DP3000 Plus Ela é de 3kg, divisão de 1g Vamos abrir a balança, a mídia está aberta Colocar o jantar de calibração Liga a balança Vai aparecer calibra e ponto Aqui com a tecla tara você modifica o que Com 3kg o ponto é aqui, confirmo com a tecla liga Vai pedir a capacidade, com o tara eu navego entre os dígitos E com o zero eu modifico o valor Então aqui ela é 3kg, aperto liga, confirmando Divisão, 1g Liga Vai aparecer agora o peso morto Que deve estar entre 4.000 e 3.900 É o valor que tem que estar aqui Isso regula no tripó da placa principal Confirmo com liga Vai aparecer morto E padrão Que está escrito ali O peso padrão que eu vou utilizar aqui vai ser a carga máxima 3kg Coloco os 3kg sobre o prato Pressiono liga para confirmar Vai aparecer padrão de novo Um número Eu confirmo com liga Padrão Vai voltar para o número E aguardo Pronto Gravou Tiro o peso Desligo a balança Retiro o jantar Ligo 1kg 1kg Certinho Certinho 1kg 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 Obrigado.